Ontem, quando eu era jovem, ontem, quando eu era jovem, o sabor da vida era doce como chuva sobre a minha língua. Eu brinquei na vida como se ela fosse um jogo insensato. A forma como a brisa da noite brinca com a chama de uma vela. As centenas de sonhos que eu sonhei, as coisas esplêndidas que planejei, eu sempre construí. Pena, construí em areia fraca e mutante. Eu vivi pela noite e para o brilho da nua luz do dia. E só agora eu vejo como os anos vão embora. Ontem, quando eu era jovem, tantas músicas para beber eram esperadas para serem cantadas. Tantos prazeres sórdidos, dispostos, como numa loja para mim. Tanta dor, meus olhos ofuscados se negavam a ver. Eu corria tão rápido que o tempo e a juventude, enfim, foram embora. Eu nunca parei para pensar o que a vida significava. E cada conversa, agora posso relembrar, a meu respeito, só a mim e nada mais. Ontem a lua estava triste e cada dia louco traz algo novo para fazer. Eu usei minha idade mágica como se fosse um mágico. E nunca via o desperdício e o vazio além. O jogo do amor eu joguei com arrogância e orgulho. E cada chama que eu acendi rapidamente apagou-se. Os amigos que fiz, todos pareciam estar longe de mim. E só agora eu estou saindo desse estágio para o fim do jogo. Existem tantas músicas em mim que não serão cantadas. Eu sinto o gosto amargo das lágrimas sobre a minha língua. O tempo vem vindo para eu prestar contas por ontem, quando eu era jovem. E aí